Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês a finalização que eu faço e que dá super certo no meu cabelo Mas para começar eu quero pedir a vocês que não é inscrito no meu canal que se inscrevam, assinem o sininho das notificações E para vocês que já são inscritos, muito obrigada, comente o que você estiver achando do vídeo Deixe o seu like, compartilhe para sua família, seus amigos e para aquela cacheada que você conhece E se você quer aprender essa finalização, vem comigo! Hoje eu estou usando o Seda Boom, definição sim, eu me dou super bem com este creme, é maravilhoso Estou usando também o olhinho SOS, cachos, e a gelatina da Sala Live, certo? Tenho aqui dois pentes que eu vou usar, vou finalizar o meu cabelo com o maior e esse fininho é só para dar o agapamento, os detalhes Tenho aqui também o meu spray caso eu preciso, né? E vamos começar! Eu já lavei meu cabelo, fiz uma reconstrução hoje com ele, certo? Já estou percebendo que ele está um pouquinho seco, mas nada do que um barrufador com água e creme e um pouquinho de óleo que não resorna, não é isso? Eu vou dar uma molhadinha aqui de leve Não gosto do meu cabelo muito molhado não, viu? E desde geral eu quero dizer que eu gosto de usar muito creme O meu cabelo precisa de muito creme para ficar aqueles cachos bonitos Já tentei fazer com pouco creme, mas não resorna Vou colocar aqui o óleo SOS Cachos Esse é de coco da Salolay, maravilhoso, o cheiro é maravilhoso Vou colocar no meu cabelo, vou colocar primeiro de um lado Vou espalhar bem no meu cabelo Vou pegar mais um pouco e vou aplicar agora do outro lado, certo? Esse óleo fica maravilhoso, deixa o cabelo macio, brilhoso, maravilhoso Agora pessoal, como eu falei, eu vou usar o Cetabum Definição Esse creme que fica muito bom no meu cabelo Vou usar aqui como vocês viram minha colherzinha Que foi da minha panela de arroz Que não existe mais a panela de arroz, mas a colher eu aproveitei Vou passar aqui um pouquinho de creme O creme lá começa passando na raiz, sim Eu uso creme na raiz, porque a minha raiz é muito seca E se eu não passar creme, ela fica tipo espiga de meio Sabe, né? Fica queixada e eu não gosto Então, eu passo creme e muito creme Vocês vão ver aí, né? De acordo com o passando o vídeo Vocês vão perceber que eu uso muito creme Onde eu achar que precisa de creme, eu vou, não vou economizar não Eu vou passar mesmo, viu? E aí vocês podem ver, comecei a passar no creme, né? Pra deixar o cabelo molinho O cabelo tá desembaraçado, né? Mas vou passar o peixe aqui só pra ter a certeza Vou conferir se tá bem desembaraçado mesmo Aqui tá tudo certinho Agora, como ele já desembaraçado Alinhei, mentiei bem Vou fazer a divisão Eu gosto de finalizar o cabelo de lado Já tentei várias técnicas, mas não me vejo Então, como vocês podem ver Eu vou dividir aqui de lado Tô tentando enxergar, né? Tem o espelho na minha frente, mas o espelho é pequeno Mas deu tudo certo Vou dividir do outro lado Vou fazer tipo um triângulo aqui No topo da cabeça, né? Com a franja, tudo Vou fazer um triângulo Essa é a divisão que eu faço pro meu cabelo E fica maravilhoso, viu? Essa finalização é a minha Prejuleta Já fiz várias técnicas, mas Eu só gostei mesmo Foi dessa finalização Depois que eu testei ela Maravilhosa Eu vou finalizar aqui, né? Eu penteei novamente E vou dividir Fazer mais uma divisória Novamente no meu cabelo Como vocês podem ver Eu faço esse tipo de finalização Antigamente eu partia no meio O cabelo todo Só que ficava mostrando dividido A divisão, né? Só que agora Essa finalização pra mim Fica melhor Porque não fica mostrando a divisão No meio certinho Vocês entendem, né? Como eu tô falando Mais uma vez eu dei uma molhadinha Mas também se eu for molhar Só essa vez, viu? Só na parte de baixo Porque na parte de cima Não molha Não deixa muito úmido Eu vou finalizar meu cabelo Um pouco seco mesmo Na parte de cima E caprichar no creme Eu sou dessa Gosto muito de creme Vocês podem ver Eu já fiz aqui a divisória Aqui embaixo Vou dividir aqui no meio Só pra poder passar creme E este creme Não é suficiente Viu, pessoal? Quero deixar claro Não se assuste Eu passo creme mesmo Na raiz Às vezes pega no couro cabeludo Não dá caspa, viu? Até porque eu lavo o cabelo Um dia sim Um dia não Então não corre esse risco De dar caspa Vou massagear Espalhar bem o creme Certo? Deixa eu consertar a câmera aqui Pronto, ficou melhor Vou espalhar bem o creme Vou dividir E agora eu vou pegando Mechas por mechas, tá? Passo mais creme Onde eu achar que precisa de creme Eu vou passar creme sem dó Certo? Vou com o meu pente E vou fazendo as fitagens Fala as fitagens Não sei Fitar as fitas por pente E aí eu vou pegando Mechas por mechas E vou fazendo assim Em todo o meu cabelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto